O plenário do Senado aprovou hoje a MP 650, que concede aumento de 15,8% a agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal. A MP precisava ser aprovada nesta terça-feira para não perder a validade. Ela dá a agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos agrários da Polícia Federal o mesmo reajuste oferecido aos demais servidores públicos pelo Executivo em 2012. Eu acho que não tem nenhuma polêmica, porque o que se está concedendo nesta medida provisória é um reajuste que já foi concedido para todo o funcionalismo de todos os poderes. Para o presidente da Federação dos Policiais Federais no Distrito Federal, Flávio Werneck, a medida provisória tem outro ponto importante, o reconhecimento da exigência de nível superior dessas carreiras. A MP, ela simplesmente corrobora algo que os policiais federais já tinham, ou seja, o reconhecimento do nível superior que nos é exigido desde 1996, desde a Lei 9266-96. O índice de aumento de 15,8% para nós, policiais federais, é o de somenos. No plenário, senadores do governo e da oposição uniram discursos e esforços para aprovar a MP 650. Nós entendemos que se procura estabelecer justiça para com esses segmentos. A Polícia Federal é um patrimônio do Estado brasileiro. É um patrimônio do Estado brasileiro. É uma atitude, é uma instituição republicana que tem prestado grandes serviços à probidade e ao padrão da ética no Brasil. Eu sou de um Estado, da federação, que sei a importância da instituição Polícia Federal. Primeiro, pela sua localização na fronteira do Brasil. Segundo, porque sei a importância da Polícia Federal no combate à corrupção no meu Estado.